Uma empresa de softwares médicos está passando por um rápido crescimento. Com a expansão de sua base de clientes, era necessário uma equipe maior para ajudá-los a atender a crescente demanda. Ter mais pessoas significa precisar de mais espaço. Foi necessário expandir. Como em uma empresa de 15 prédios, com um anfiteatro subterrâneo equipado com cobertura e recursos sem fio. A expansão levará 10 anos. A Enixter foi decisiva para a especificação do projeto e de produtos para infraestrutura e soluções sem fio. Criamos uma fonte única para aquisição de materiais de projeto e otimização de processos. E redução de custos, aproveitando os grandes volumes de produtos. A implantação é sincronizada ao cronograma de construção do cliente, o que gera menos pedidos urgentes e menos devoluções. Em uma construção complexa, onde precisávamos facilitar a localização de materiais, utilizamos embalagens com cores diferentes para embalar mais de 20 peças em pallets e as etiquetamos de acordo com o prédio e o andar. Assim, os gerentes de projetos locais reconheciam imediatamente onde estavam os materiais que precisavam, economizando tempo e reduzindo drasticamente os custos com mão de obra. O empreiteiro estima que cada pallet Enixter economizou aproximadamente duas horas de trabalho deles, a 75 dólares por hora. Isso significa que quase 10 mil dólares foram economizados apenas na localização de materiais. Com a ajuda da incomparável atenção da Enixter aos detalhes, o empreiteiro conseguiu facilmente cumprir prazos ambiciosos mantendo o orçamento. Em última análise, permitindo que a empresa de software ficasse preparada para o seu crescimento futuro. Obrigado. Obrigado.